Dentro do carro Sobre o trevo A cem por hora A meu amor Só tens agora Os carinhos Do motor E no escritório Em que eu trabalho E fico rico Quanto mais Eu multiplico Diminui O meu amor Em cada luz De mercúrio Vejo a luz Do teu olhar Passam praças Viadutos Nem te lembras De voltar No corcovado Quem abre os braços Sou eu Copacabana Esta semana No mar Sou eu Como é perversa Que foge Que foges Do que é teu No apartamento Oitavo andar Abro a vidraça E grito 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 Quando o carro passa Teu infinito Teu infinito Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu No corcovado Quem abre os braços Teu infinito Teu infinito Teu infinito Obrigado.